O Cidade Alerta segue nesta quarta-feira e agora eu vou diretamente para o estado de Minas Gerais, capital Belo Horizonte. A repórter Gisele Ramos vai chegar à tela do Cidade Alerta. Gisele, a polícia de Minas deu uma entrevista coletiva agora para falar sobre os dois corpos que foram encontrados aí em uma rodovia perto de Unaí. O que a polícia traz hoje? Boa noite. E aí, Branquinho, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esses dois corpos foram encontrados na madrugada de sexta para sábado na cidade de Unaí, na região noroeste aqui de Minas Gerais e foram trazidos no mesmo dia aqui para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte porque aqui há muitos equipamentos, insumos e uma equipe especializada nesse tipo de avaliação, de identificação dos corpos que estavam completamente carbonizados. Eu estou aqui com a Naraí, que é médica legista e também diretora do Instituto Médico Legal. Ela vai falar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho, porque até agora eles conseguiram identificar que são duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. Mas ainda não é possível dizer outros detalhes, né, Naraí? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Por agora, tudo que nós podemos dizer é que são duas pessoas, ponto 1 e ponto 2, são duas mulheres. E podemos dizer também que está descartado que sejam crianças. Uma tem uma faixa etária mais nova e a outra uma faixa etária já mais velha. Mas qual é essa faixa etária? Só os exames complementares que vão dizer. Por enquanto, ainda não há como precisar faixa etária delas. Neste momento, Branquinho, esses corpos estão sendo analisados, os materiais estão sendo colhidos e analisados pelo Laboratório de Antropologia, que é um laboratório especialista nisso, já que os corpos estavam carbonizados, né? E, inclusive, esses materiais que estão sendo colhidos, eles vão ajudar não só na identificação dos corpos, mas também na descoberta da causa-morte dessas duas vítimas, né, Naraí? Exato. No momento, nós não podemos nem dizer exatamente qual é a causa mortes. Por exemplo, será que elas foram mortas por algum motivo e depois foram colocadas já mortas para serem carbonizadas? Ou será que elas morreram em decorrência da carbonização? Então, essas respostas nós pretendemos ter de acordo com a evolução dos exames. O material está muito difícil de mexer, o material friável, o material que se perde com muita facilidade. Então, nós estamos tendo todo o cuidado do mundo para tratar com o material, para que a gente possa ter essas e outras respostas que possam ajudar na investigação. Inclusive, saber se realmente pertencem às supostas mãe e filha. Por ora, nós não podemos nem dizer que são mãe e filha. Sabemos que são duas mulheres. Mas a relação de parentesco, por exemplo, só vai poder ser vista a partir dos exames de DNA. Agora, como eu disse, Branquinho, é um trabalho minucioso e eles estão fazendo vários processos. O primeiro é a comparação de exames, por exemplo, de arcada dentária, de algum tratamento dentário que essas vítimas possam ter feito. Em seguida, poderá ser feito também o DNA, que é um exame mais complexo, mas a Polícia Civil Mineira já está em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, para que as famílias, os parentes, consigam enviar esses materiais, até das próprias vítimas, para ajudar nessa identificação. É isso mesmo. Chegados aqui, os corpos já começaram a ser avaliados, foram radiografados, foram feitas tomografia computadorizada, eles começaram a ser tratados para poder serem examinados de forma mais pormenorizada, mas agora ainda vai ficar faltando o processo de identificação. E é nesse processo que nós vamos contar com as famílias para fornecerem os materiais de comparação que possam permitir a extração do DNA e certificar quem é quem. É um trabalho demorado, ainda não há previsão, mas assim que os laudos ficarem prontos, a Polícia vai enviar todo o resultado direto para a Polícia do Distrito Federal, e é assim que a gente vai poder saber se eram realmente a Renata e a Gabriela Branquinho. Muito obrigado, agradeço ao pessoal do Instituto Médico Científico de Minas Gerais, e um grande abraço para todo mundo aí de Belo Horizonte. Muito obrigado.